Pai, Pai, por ser santo e fonte de toda a santidade, santificado como a Jesus do Conegnais, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. e Senhor Nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, depois o deu aos discípulos, dizendo, Tomai todos de comigo, isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, novamente nos agradeceu, depois o entregou aos discípulos, dizendo, Tomai todos de mim, este é o cálice de Teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por Vós e por todos para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Eis o desprete, amém. Sendo a glória da Savior e Santo nosso Filho, fraction dos Pai, pão da vida, o cálice das salvação. Agradecemos porque nos prometemos dignos de estar aqui na nossa presença e vos servir. E despegue-nos para a nossa mulher. E nós nos obrigamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo como só. A fé em nós, só como só é Cristo. Lembra-nos, Pai, da Igreja presente no mundo que é a criança na realidade com o Papa Francisco o nosso bispo do Almanza todos os ministros do nosso povo. Lembra-nos, lembra-nos, os nossos irmãos que morreram na esperança da desprez. Todos que partiram nesta vida acolhe-nos junto a vós da luz da vossa paz. Lembra-nos, amare-nos, nossos filhos. Enfim, nos pedimos piedade de nós. Pai, nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os santos apóstolos, todos que neste mundo nos serviram, afim que nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, vamos unir-nos nesta noite santa rezar que Jesus fez o que nos ensinou com duas intenções especiais de gratidão pelo ano que nos deu e também que loucou no sentido de súbdito pelo ano que nos dava. Pai, nós somos santos, santos, que a paz seja o nosso povo, venha a nós o nosso sereno, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso carácter e maravilhoso, e perdoai as nossas vivências, assim como o nosso perdoou os carácter e a vida. E não nos deixeis sair da graçação, mas livrai-nos na mão. Livrai-nos de todos os malos ao bairro e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protege-nos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vida do Cristo Salvador. Vossa vida, que me amarela. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não amore-nos os nossos pecados, mas a fé e a lima vossa igreja, dai-nos e o vosso desejo, a unidade e a paz, pois que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor que seja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convivados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Senhor, eis o reino de Deus que tira eis o reino de Deus eis o que tira a paz eis o reino de Deus eis o reino de Deus com o eis o que tira a esperança que caminha por o mal para Somos poucos para aliançar, que já sabe a vontade de dar. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. Para cantar um pouco bonito, de unidade, amor e paz. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. Para cantar um pouco bonito, de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia, da justiça e do amor. Comparremos um pouco, um só tempo, um só abraço. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. Para cantar um pouco bonito, de unidade, amor e paz. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. Para cantar um pouco bonito, de unidade, amor e paz. Comparremos um pouco bonito, de unidade, amor e paz. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. Para cantar um pouco bonito, de unidade, amor e paz. E nos dá dança a caminho, porque juntos somos nós. E nos dá dançar a caminho. Obrigado.